Caríssimos, dentro desta atmosfera, há observância de que aquilo que você pensa, aquilo que você projeta, pode estar também te aprisionando. Pode estar te aprisionando, ou seja, se você entende que, para que você alcance algo de maneira positiva na sua vida, você precisa se, como se chama, das chibatadas, não é? Chibatadas de posturas, de coisas que você goste, não é? Caríssimos. A vida encarnatória, ela precisa ser compreendida de maneira leve, fluida, disciplinada e honesta com as convicções. Convicções verdadeiras, estas de que a verdade é um movimento construído por percepções particulares. Por isso que a espiritualidade diz, não existem verdades absolutas, porque verdades absolutas seriam verdades focalizadas em uma única referência. As verdades relativas, ou as verdades que já são, verdade relativa, como se chama dentro do linguajar de vocês, quando uma coisa já repete o sentido da outra? Pleonasmo. Pleonasmo, também. Então, por exemplo, subir para cima. Sim, descer para baixo. Subir já é para cima. Verdade relativa. Verdade já é relativa. É, dá para compreender. Então, já teve uma aula sobre pleonasmo. Pleonasmo. Já teve uma aula sobre pleonasmo. Você cai no concurso, gente, já sabe, vai dar minho estar ensinando até português aqui. Caríssimo. Então, expliquei, peguei este pequeno exemplo, não é? Para que vocês entendam que a verdade, ela já é relativa. Porque parte de uma percepção particular de algum, sim, não é? E uma focalização energética. Por exemplo, Allan Kardec compilou várias mensagens de vários Espíritos diante das reuniões mediúnicas. Sim. Aquilo se torna verdade absoluta? Não. Porque são verdades de algum dos Espíritos que Allan Kardec teve contato. Se Allan Kardec estivesse, ao invés de na França, estivesse no Brasil, ele teria contato com caboclos, pretos velhos, com outros ritos que assim são praticados espiritualmente aqui. Por exemplo, na França, não há a cultura da Umbanda, por exemplo. Então, Allan Kardec não teve contato com estes Espíritos que se plasmam, com pretos velhos, caboclos, bombagiras, exus, porque assim não estava no Brasil. E da mesma forma que dizer que a Umbanda, aqui praticada neste território brasileiro, é uma verdade absoluta, é um equívoco. É uma verdade dentro de uma focalização e um grupamento que assim entende que os caminhos a serem percorridos para o plano divino podem ser dentro do direcionamento com guias espirituais plasmados com tais vestes e tais egrégoras que estão associadas. Assim como o Budismo, assim como os escritos de Buda e todos os ensinamentos para os seres iluminados que se colocam como os Budas, e assim não são verdades absolutas, mas sim são verdades focalizadas, enxergadas pela janela daquela forma de direcionar e compreender a realidade posta. E esta realidade, ela é convencionada para aqueles que estão inseridos naquela realidade. Verdades convencionadas em outras atmosférias, por exemplo, se falo para você, Caíssimo, um exemplo, você vai tomar hoje uma sopa de cachorro, de carne de cachorro. Certo. Pode ser que seja um grande foco de rejeição. Sim. Ah, mas Davi, não, por favor, eu não gosto de cachorro, eu tenho pena dos cachorros, não tenho coragem de comer carne dos cachorros. Por favor. É uma verdade sua, se colocada dentro da sua realidade. Da mesma forma que civilizações que entendem que a vaca é um ser iluminado e sagrado, se você disser que vai comer uma carne de vaca, será uma grande aberração, uma grande rejeição alimentar para tal. Concorda, Cristo? Concorda. Então, quem estaria correto? Quem come cachorro, quem não come cachorro, quem come vaca, quem não come vaca, quem come plantas, quem não come plantas? Quem estaria com a verdade? Dá para perceber que a verdade, então, ela é em seu pleonasmo relativa? Então, isso, caríssimos, levando para as questões espirituais o quanto é importante vocês, cada vez mais, vivenciarem as suas verdades sem cair nos convencimentos alheios. Porque existe uma perda de energia, uma perda de campos vitais, ao você buscar convencer o outro, quando em verdade, veja, em verdade, focada por manifestação de Pai da Minha, de que o exemplo edifica e transforma. Muito mais do que as palavras e muito mais do que os escritos também. Porque se as palavras e os escritos assim transformassem em uma forma robusta, mais do que os exemplos, a humanidade já estaria transformada, já estaria na nova era. Porque desde séculos e séculos vocês já sabem as palavras de Jesus, já sabem as histórias sacralizadas por este mestre, já entendem as formas sacralizadas pela Mestra Maria. Há quantos séculos se reza para Jesus? Há quantos séculos se coloca à disposição da vibração da Mestra Maria? Há vários séculos. E por que ainda o campo planetário ainda não se transforma? Por conta dos exemplos. Porque mesmo sabendo, quando vai para o plano das manifestações comportamentais, no executar aquilo que já se sabe, logo não se aplica verdadeiramente aqui. O exemplo que diz, respire, faça uma oração. E a pessoa não faz uma oração, não faz essa respiração, não faz isso. Você sabe, você lê ou você entende, sim, mas você não se comporta como. E se você não se comporta como, você ainda está em cima do muro, do campo espiritual. Você não está vibrando verdadeiramente naquilo que você propaga e naquilo que você direciona na jornada. Por isso que compreender-se na humanidade comportamental é importantíssimo, caríssimo. Por que, caso contrário, vocês cairão no mito dos gurus? Dos gurus ou das pessoas iluminadas, mais desenvolvidas, mais elevadas espiritualmente. Às vezes a pessoa, só porque leu um livro sagrado, já se torna a pessoa melhor do que a outra. Do que não leu. Ou, às vezes, estar em rito de que nunca leu algum livro sagrado, colocado como sagrado, por aquela religião. Mas se diz pertencente àquela religião. Mesmo sem saber os fundamentos e os livros sagrados do que falam. Acreditando no que o outro diz, pela preguiça mediúnica. Pela preguiça de compreender o que se está professando. Por isso que existem os campos manipulatórios. Porque uma pessoa disse que, por exemplo, que a lua é laranja e o rebanho vai entendendo que a lua é laranja. Sem nunca ter parado para refletir e estudar os escritos sagrados que se colocam como laranja ou de outra coloração. Se perguntarem qual página, Caríssimo, não está escrito isso. Ah, não sei, o líder espiritual falou que é laranja e eu acredito nele, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Caríssimos, não estamos discutindo o caráter. Estamos falando de coisas muito profundas. Que correspondem, que fazem ressonância ao seu espírito. Como você entrega o seu espírito em um rito, em uma forma coletiva espiritual, da qual você não busca a compreensão das reverberações dos escritos, que assim são sabidos. Ou se ainda coloca no absolutismo daquilo que você até já alcançou. E então, porque você alcançou aquela leitura, logo aquilo vai se transformar num absoluto e num mais puro, pertencente ao planeta Terra. Dá para compreender isso? Sim. O quanto isto é aprisionador para vocês, Caríssimos? O quanto isto é aprisionador? Libertem-se das verdades absolutas. Observem-se em comportamentos que, porventura, vocês estejam caindo nas armadilhas da vaidade mediúnica, de querer convencer que o outro, que o caminho que você está percorrendo, é melhor do que a outra pessoa ficar fazendo apontamentos. Apontamentos porque as vestes do outro é desta forma e a sua é de outro jeito. A sua é de outro jeito porque assim você decidiu ser de outro jeito. Porque se assim você decidisse ser de uma ou outra forma, seria de uma ou outra forma, então a roupa do outro passaria a ser compreendida como certa e a sua anterior seria compreendida como errada. Dá para compreender, Caríssimos, diante dos ciclos de percepções da realidade. Porque tudo é feito de forma consensual. Se diante do seu grupamento é convencionado que as pessoas devem vestir branco, roupas brancas, e então você diz assim, não concordo, pai da menina, não concordo que o tratamento deva ser com roupas brancas, quero que o tratamento seja com roupas vermelhas. Não existe um, não foi convencionado isso. Não existe uma concordância. Então, talvez você agora pertença a um outro grupamento, e não aquele grupamento que veste roupas brancas. Mas quem seria melhor? Quem veste roupas brancas ou com veste roupas vermelhas, neste exemplo? Ambos. Ambos estão em suas verdades. Sem classificação de separatividade, pois termos como melhor, certo e errado, vocês estão separando cada vez mais. Principalmente com a focalização espiritual. Quem está no caminho certo? Quem está no caminho errado? Pai Damião, você não acredita. Eu escuto muito isso nas orações que me conectam. Pai Damião, ajuda esta pessoa, meu irmão, que está praticando estas orações, estes comportamentos ritualísticos. E aí, por favor, faça um sopro no ouvido, de forma discrética, e diga o carisma, siga a sua vida. Siga as suas verdades. Se cada pessoa, ou seja, se cada ser, na experiência humana, vivenciar a sua verdade, ou as suas verdades, que são mutáveis, e são mutáveis, perceba que você teve uma formação religiosa, catolicismo, não é? Catolicismo, e veja onde você está, não é? Eu seria para você ser isso como um gás, não é? Porque você agora está trabalhando com pretos velhos, caboclos, acreditando em extraterrestres, e tantas outras questões também. Extraterrestres, diga seres em dimensões superiores, diferentes desta apenas. Então, carismos, mas isso já foi uma verdade para você. E agora você está em outra verdade. Qual a verdade verdadeira? Todas. Porque depende do ciclo e da percepção convencionada, na qual aquele ser está inserido. Então, vou deixar essa reflexão para vocês, carismos, para que vocês possam amadurecer o não convencimento, e consequentemente o não apontamento de quem está no caminho certo, principalmente quando for envolvendo a espiritualidade. E isto é libertador. Porque você tira das suas costas a responsabilidade que não é sua. Por que, carismos, você tem a responsabilidade pelo aquilo que você fala? Mas pelo que o outro ouve, você não tem responsabilidade. Você jamais terá o controle de como a outra pessoa ouviu e interpretou aquilo que você disse. Mas você continua responsável por tudo aquilo que você fala. E quando vocês, seres encarnados, se libertam desta zona de controle, de vaidade, de egoísmo, porque isto é uma vaidade, querer controlar até o que o outro ouve e o que o outro interpreta, piorou-se ele julgar contrário a você. Por que as críticas incomodam? Porque quando vocês se lançam no mundo do conhecimento, propagando assim a sua percepção, a sua verdade, porque a crítica incomoda, porque aguça a sua vaidade, aguça o seu egoísmo. Pois se vocês verdadeiramente lutaram por um campo democrático, as críticas fazem parte do campo democrático. Pois na democracia não somente elogios existem, elogios e críticas também ocorrem. Vivenciando as polaridades. Isto é um campo democrático. Concorda, Cari? Sim. Isto é um campo democrático. Então, se vocês querem somente escutar elogios à aprovação de campos comportamentais seus, isto você não está vivenciando a democracia. Você está vivenciando como uma pessoa falsária, que fala algo e se comporta de algo, escuta e sabe várias questões completamente diferentes. Então, Cari, que vocês possam vivenciar a profundidade do campo da verdade, pleonasmicamente, ela teve, não é? Para que vocês não se peguem perdendo campos energéticos de vitalidade com campos que não cabem a você. Perder tempo direcionado a alguém que te criticou é não compreender efetivamente as mensagens espirituais. Porque se você é um lutador, lutadora, não é? Defensor da democracia, você visita quantas vezes necessárias sejam a sua verdade. Para se perceber quantas vezes mais sejam necessárias, o quanto vaidoso ou vaidosa você é. Mesmo se revestindo de uma pessoa humilde, compreensiva, educada, isso não neutraliza nada disso. Mas se coloca como uma pessoa vaidosa, sim. E como uma pessoa vaidosa precisa de uma atenção para que você compreenda quais são os gatilhos que ainda ressoam em você e que você talvez ache que está tudo bem, normalizando tudo isso. Não é caríssimo isso. Assim vocês fecharão o campo espiritual e fazendo ressonância para campos positivos. Assim seja, não é? Deixo essas sementes com vocês, não é? Para que vocês compreendam a verdade. e que eu nas indicamentos ela funciona, tá bem? Transcrição e Legendas Pedro Negri